Bom, voltamos para a nossa terceira aula de hoje, aula de ciências. Pega o livro de ciências, vamos fazer a correção das páginas 88 até 90 sobre o lixo. Então, na página 88, número 1I. Observe a tirinha. Então, nós temos aí uma imagem de uma tirinha com desenhos aí que representam alguma coisa. Quais objetos e restos de alimentos o homem está jogando fora? Escreva quais foram os objetos que vocês conseguiram identificar. Eu consigo visualizar aqui casca de banana, copo, garrafa e papéis, né? Que é uma caixa de papel aqui. Bom, vamos escrever aqui então. Então, ele está jogando fora a casca de banana, copo, garrafa, garrafa e caixa de papelão. Esses objetos, né? Ele está jogando fora aí esses elementos. Você já viu alguma cena semelhante a essas? Vocês já viram pessoas que têm essa atitude? Às vezes, estão lá sentados no banco da praça, ó. Terminou de comer a pipoca ali, pega o saquinho, ao invés de jogar no cesto de lixo, joga lá no chão. E aí? Você já viu isso no trânsito? As pessoas estão lá dentro do carro, né? Os passageiros lá do carro. E até mesmo o motorista do carro chupa uma bolinha, toma uma água, pega a garrafa e, ó, joga ali pela janela. A gente vê isso, não vê? Se você já viu, você vai colocar sim, onde e vai escrever ali, tá? Essa situação aí que você viu. Se você nunca viu esse tipo de situação, não, eu nunca vi, eu nunca presenciei, vai colocar não. Número dois. Agora, reveja o que foi jogado fora pelo homem e escreva os nomes dentro dos latões. Então, nós temos aqui dois latões. Um para material orgânico e um para material reciclável. O que será que ele jogou fora que é orgânico? Orgânico são os restos de comidas. Então, nós temos aqui um resto de uma fruta, que é a casca da fruta, que é a casca da banana. Então, eu escrevi aqui, casca da banana. Casca da banana. E o que ele jogou fora que é material reciclável? O copo pode ser reciclável. O copo aqui, né? O copo, ele é descartável. O copo, né? Então, eu posso utilizar ele para reciclar. A garrafa também, a garrafa, ela é reciclável. E a caixa de papelão também é reciclável. Então, eu escrevi aqui o nome desses três objetos. Copo, garrafa, caixa de papelão. São materiais recicláveis. Podem ser transformados em outros materiais. Página 89. Página 89. Escolha três produtos da sua casa que ainda estejam na embalagem. E verifique de que materiais são feitos e se são recicláveis. Anote abaixo as suas observações. Então, você vai pesquisar aí na sua casa três produtos e verificar na embalagem o tipo de material que eles foram feitos. Se são recicláveis ou não. Eu tenho aqui o óleo, tá? Então, aqui é uma embalagem de óleo. Aqui na embalagem dele está escrito aqui, ó. Bem aqui está escrito, ó. Este é um produto totalmente reciclável. Então, este produto aqui, ele pode ser reciclável, tá? Então, na embalagem está escrito se é reciclável ou não. Então, você vai procurar três produtos aí na sua casa, tá? E verificar na embalagem se eles são recicláveis ou não. E quais são os materiais utilizados para serem feitos. Aqui no óleo está dando também a dica, né? Está informando aqui sobre a embalagem, tá? Então, aqui está informando, ó. Pensando no meio ambiente, tanto a tampa quanto o frasco do óleo Vila Velha, né? Que é a marca, são recicláveis e feitos com pouco plástico. Então, é um material reciclável e é um material feito de plástico, feito com pouco plástico. Tá bom? Então, vocês vão olhar na embalagem aí de alguns produtos que você tem em casa. Número 4. Pense e responda. Que benefícios podemos obter se reciclarmos os materiais antes de jogá-los fora? Quais são os benefícios que nós podemos ter? Podemos o quê? Reduzir a quantidade de lixo que a gente joga fora. Então, nós vamos reduzir o lixo. Por quê? Porque esses materiais, eles podem ser recicláveis, então eles não vão lá para o lixão. Eles vão para as fábricas, tá? Então, vamos descrever aqui. Podemos... 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 Deixa eu colocar uma cor. Podemos reduzir a quantidade de lixo descartado no meio ambiente. No meio ambiente. Então, isso é um tipo de benefício quando eu reciclo esse material antes de jogá-lo fora. Complete o esquema. Então, nós temos aqui reciclar. O que significa reciclar? Vamos olhar lá nos três R's. Então, aqui nos três R's, nós temos o R de reduzir, reutilizar e reciclar. É transformar algum produto já utilizado em um novo. Se reciclarmos o papel, diminuíremos a quantidade de árvores cortadas para fazer novos papéis, tá? Então, olha só a importância de reciclar o papel. Vou escrever aqui desta forma, tá? Passar por um processo para que o material descartado se torne um novo material. Então, vai transformar aquele material que foi descartado em um novo material. Beleza? Diminuir a quantidade de lixo. Qual é aqui? Vamos ver lá qual R que é aqui. Reduzir. Ó, reduzir significa diminuir a quantidade de lixo, evitando o consumo desnecessário. Comprar uma embalagem com quantidade maior em vez de menor. Então, aqui ele deu o exemplo da água, né? Às vezes de comprar uma garrafa de água pequena, compra logo um galão, tá? É como agarrar a Coca-Cola, né? Então, nós temos hoje os refrigerantes que nós podemos comprar com a garrafa descartável, tá? Aquela garrafa retornável. Então, a gente vai lá, né? Compra o refrigerante, né? Levando a nossa garrafa e ele vai dar outra garrafa pra gente. Então, garrafa retornável. Vamos escrever aqui, redu... Redu... Opa! Reduzir. Isso, reduzir. Que é diminuir a quantidade de lixo. E o reutilizar. Vamos ver lá o que é reutilizar. Podemos reaproveitar coisas antes de jogá-las fora. Um pote de sorvete pode guardar brinquedos. E o de maionese, comida. É interessante também utilizar alguns desses materiais para... Não, materiais que iriam para o lixo para fazer artesanato. Então, eu vou reaproveitar, né? Então, muitas mulheres reaproveitam o quê? O potinho de margarina, né? Da manteiga aí que você compra pra guardar feijão no congelador. São as nossas famosas tapuérs que a gente fala, né? Então, reaproveitar esses potes de plásticos guardando aí materiais em casa. Ou seja, reaproveitar, reaproveitar o material utilizado para outra finalidade. Então, eu vou utilizar aquele potinho ali, né? Seja de sorvete, seja de margarina, de maionese, né? O copo de extrato para guardar outro produto ali dentro. Número 6. Pinte as lixeiras com as cores corretas. Então, nós temos aqui a lixeira de papel, plástico, metal, vidro e orgânico. Qual é a cor da lixeira de papel? Então, aqui eu tenho os cestos de lixo informando aqui as cores corretas para cada lixo. Então, o primeiro lá é orgânico. A cor do orgânico não é orgânico, né? É o azul. O primeiro cesto de lixo lá da atividade. Pera aí. Então, aqui é papel, né? Papel é azul. Isso mesmo. Então, pintar aqui de azul o papel. Vocês capricham na pintura, tá? Do cesto de lixo. Então, aqui vocês irão pintar de azul, tá? Porque o papel é azul. Vou só pintar aqui a bordinha. O plástico. Qual cor que é o do plástico? Vamos ver lá a cor do plástico? Ó, vermelho. Vermelho. Então, colorei de vermelho aqui. Aqui, vermelho. Depois, nós temos o metal. Qual é a cor do metal lá? Vamos ver a cor do metal? Metal amarelo. Então, pintar de amarelo. Que amarelo metal. Depois, nós temos vidro. Qual será a cor do vidro? Vidro verde. Então, vamos pintar aqui de verde. E o orgânico? Qual cor que é o orgânico? O orgânico é o marrom. Então, pintar de marrom aqui o orgânico. Beleza? Vamos para a última página, tá? Ligue o material ao local de descarte adequado. Então, aonde que eu vou ligar aqui as garrafas? Na lixeira de plástico, lixeira de vidro, lixeira de metal. Qual? Bom, eu vou ligar na lixeira de vidro, porque essas garrafas aqui são de vidro. Não é a garrafa pet de plástico, não, tá bom? Garrafa de coca, de plástico, né? De refrigerantes de plástico, não. Essa garrafa aqui, ela é de vidro. Então, eu vou ligar aqui no vidro. Lixeira de vidro. Depois, nós temos aqui alguns utensílios aqui, ó, potes aqui, de quê? Plástico ou metal? Metal, tá? Então, aqui é metal. Que são as latinhas, né? Latinha de milho, latinha de atum. Então, metal. E, por último, aqui nós temos o plástico, tá? Então, lá na lixeira de plástico, a garrafa aí, plástico térmica, né? Um potinho aqui de plástico, sacola de plástico. Dê exemplos de lixo orgânico e lixo inorgânico. Escrever nomes aqui do que é considerado lixo orgânico. Nós temos aqui, ó, o lixo orgânico tem origem vegetal ou animal. Por exemplo, restos de alimentos, vegetais, carnes e ossos. Então, eu vou escrever aqui, lixo orgânico, restos de vegetais, tá? Professora, eu escrevi o nome dos vegetais. Tudo bem, certinho. E o lixo inorgânico? Vamos ver lá? O lixo inorgânico não se decompõe com facilidade. São plásticos, papéis, vidros, metais. Esses materiais podem ser reciclados para serem feitos outros objetos. Então, aqui no lixo inorgânico, eu vou escrever papéis, metais, plásticos e vidros. Número 9. Marque a resposta que explica o sentido de coleta seletiva. Então, o que é a coleta seletiva? Nós sabemos que coleta seletiva é aquele lixo, né? Que você separa para, quando o caminhão passar, recolher aquele lixo que pode ser reaproveitado, reciclado, tá? Então, coleta seletiva é a forma adequada de guardar o lixo? Você pode guardar o lixo aí na sua casa, tá? Separando este lixo, tá? Então, você pode separar aí o lixo orgânico do inorgânico. Mas, não é a coleta seletiva ainda, tá? É a separação do lixo. É onde se joga o lixo? Não, né? Onde se joga o lixo é no cesto de lixo, tá? Que vai lá para o lixão. É levar o lixo separado de acordo com o material com o qual foi fabricado? Sim! Então, você vai marcar o X nesta alternativa aqui, tá? É levar o lixo separado de acordo com o material com o qual foi fabricado. Então, essa coleta seletiva, né? Você já vai levar esse lixo separado para o pessoal da coleta seletiva. No caso, tem o caminhão que passa aí nas ruas, tá? Recolhendo já esse lixo separado. É reciclar o material? Não! Né? Coleta seletiva. Você vai levar o lixo separado. Eles vão coletar esse lixo aí que está separado. Reciclar o material, tá? Já é outro departamento da reciclagem, tá? Bom, terminamos então a correção do livro de ciências aí do conteúdo do segundo bimestre. Então, fechamos o conteúdo do segundo bimestre. Na página 91, nós temos aí uma dinâmica que nós trabalhamos com os alunos lá no presencial. Para os alunos que estão no 100% online, vocês podem, né, responder essas três perguntinhas aqui, ó. Nós temos três perguntinhas que vocês podem respondê-las. Deixa eu só arrumar aqui. Isto. Vocês podem respondê-las aí oralmente, essas três perguntinhas. E de acordo com essas três perguntinhas, vocês irão responder essas questões aqui, tá bom? Então, os alunos que estão 100% online, respondem aquelas três perguntinhas lá, oralmente. E respondam essas questões aqui, que são respostas pessoais, certinho? Bom, terminamos então, né, as atividades aqui do segundo bimestre do livro de ciências. Bom, por hoje é só. Terminamos então as nossas atividades de hoje, tá? E vamos voltar amanhã no presencial, com os alunos lá no presencial, começando as nossas revisões. Mas levar os livros de amanhã, tá bom? Então, amanhã vai continuar seguindo o horário. Levar os livros, tá? E cadernos que estão com os alunos, de acordo com o nosso horário. Nós vamos continuar seguindo o horário, beleza? E para os alunos que estão no 100% online, as revisões já estão disponíveis lá na escola, tá? Para os pais buscarem, beleza? Então, tá bom. Ó, beijos no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá? Até quarta-feira na nossa aula virtual. E até amanhã para os alunos que estão no presencial. Tchau, tchau, gente. Deixa eu chegar pra cá, né? Que eu tô do lado contrário ali da câmera, né? Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Beijos no coração. Tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.